É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Tô de volta, ritmo de terceira guerra mundial, só que dessa vez eu vim preparado, tá bom? A pistola eu já passei, agora é a matraca J.G. brisa no toque do paredão J.G. brisa no toque do mandela, tá barulhando tudo J.G. brisa no toque do mandela, tá barulhando tudo J.G. brisa no toque do mandela, tá barulhando tudo J.G. brisa no toque do mandela, tá barulhando tudo J.G. brisa caralho J.G. brisa no toque do mandela, tá barulhando tudo J.G. brisa no toque do mandela, tá barulhando tudo J.G. brisa no toque do mandela, tá barulhando tudo J.G. brisa no toque do mandela, tá barulhando tudo J.G. brisa no toque do mandela, tá barulhando tudo Jbrisa tá tocando e o terror da zonaço é pá Pacto mundo F Qué48 É Jbrisa caralho Passa a estola Passa a estola Passa a estola Caralho, DJ G, brisa Esse é o de quem já tá dando toque numa tela Tá barulhando tudo